Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a suspensão em contraponto a um garfo rígido. Por quê? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a qual bicicleta elas querem, o que elas estão querendo levar, se elas querem uma suspensão ou uma bicicleta de garfo rígido. Eu vou explicar algumas características das duas para entender quais são os critérios que você tem que levar em consideração para escolher uma delas, tá bom? A suspensão, ela basicamente é desenvolvida para absorver os impactos. Você pega aqui, eu estou forçando ela, ela está fazendo isso, então eu imaginei isso num buraco. Então ela diminui muito o impacto que vem para você, ela deixa tudo muito mais suave. Existem vários tipos de suspensões disponíveis no mercado, dentro das mais simples, que elas só fazem mesmo esse movimento sem você ter controle nenhum dele. Tem umas que vem com trava, né? Que quando você consegue travar, ela não se mexe mais. Então você não sabe a situação onde você quer usar ela funcionando ou não. Por exemplo, você está numa subida, numa subida é legal você travar ela. Por quê? Porque numa subida você vai fazer uma força, toda a força que você está fazendo, você quer que o quê? Vire energia para frente, né? Você quer ir para frente. Uma suspensão, às vezes, tende a absorver essa energia para absorver todo esse impacto, né? Então você ter como deixar ela funcionando ou não, essa trava, é muito interessante. Tem umas que tem retornos de como você, o quanto você faz ela voltar, com vários detalhezinhos assim, né? Só que você tem dentro mais simples, é um topo de linha. Então, basicamente, a suspensão é para quê? Numa situação é tipo, porra, você está numa situação de terra, de pedra, de muito buraco, de uma situação que você quer um pouco mais de conforto, você não quer sentir aquilo. Pô, uma suspensão é interessante, né? Só você tem que lembrar que a não ser que você tenha uma suspensão muito topo de linha, com vários recursos, muitas vezes essa suspensão também vai absorver um pouco daquela energia que você está fazendo na pedalada, tá bom? Porque ela fica absorvendo tudo isso, tá? Então, tipo, você tem uma... a sua pedalada rende diferente, tá? A não ser que você tenha uma topo de linha, com umas topas de linhas, que assim, são muito boas. Para o que você quer um garfo rígido? Um garfo rígido é isso, do tipo, ele não vai absorver impacto, ele não vai fazer várias coisas, tá bom? Ele, basicamente, vai te ajudar a ir para frente. Esse é um garfo rígido muito bacana. Esse aqui, por exemplo, é de aço cromoli, cromomolibidênio, né? Que a gente conhece. O interessante dele é que ele não é, tipo, que nem um garfo rígido de alumínio ou de aço. Para ele ser de cromoli, ele absorve um pouco mais de impacto, porque ele tem essa característica mesmo, né? Então, para você que está numa situação que não precisa de uma suspensão, porque está numa região desubracada, é mais asfalto, por uma coincidência muito bizarra, um asfalto todo retinho, assim, sem nenhum buraco, Pô, é interessante, né? Porque ele vai absorver alguns impactos, mas ele também não vai absorver tanta energia e todas as pedalaras vai ser em direção para frente, assim, com uma diferença ou outra, né? Aqui já é um de alumínio. Esse aqui é um garfo rígido de alumínio. Ele é bem duro, assim, tipo, uma coisa que... Tinha um que eu vendi aqui que o meu cliente falou que dava para passar por cima de um palito de dente e saber a marca e o ângulo que ele foi feito, basicamente isso, né? Você vai sentir absolutamente todas as coisas que estiverem no seu caminho, mas ao mesmo tempo ele é muito rígido. Então, pensa que, meu, toda a força que você botar na sua pedalada para frente, ele vai ir para frente. Nenhuma energia vai se dispender, tipo, dispersar em nenhum lugar aqui, tá bom? Bom, esse aqui é o garfo de alumínio. O garfo de carbono tem mais ou menos, tipo, as duas características. A pessoa vai um pouco bem os impactos, assim, e é bem rígido, então ele funciona muito bem, tipo, se você procura um pouco mais de conforto. O alumínio seria mais desconfortável de todos. Então, você pega aqui uma suspensão bacaninha, um garfo de cromo, um garfo de alumínio, você tem que levar em consideração qual é a superfície que você vai andar, né? Tipo, se é muito buraco ou não. O que você está querendo de desempenho ou o que você está querendo de conforto e levar tudo isso em consideração. Lembrando que todos esses materiais, tipo, tanto a suspensão quanto os garfos rígidos, levando em consideração os seus materiais, tem também do tipo uns que são muito mais simples e uns que são mais cheios de tecnologias, né? E isso também interfere no resultado que você vai ter. Mas, resumindo, é isso. Buraco? Muito buraco? Pô, suspensão. São Paulo, crombole. Se por algum motivo você acha que, tipo, carbono vai bem, carbono também funciona. Sei lá, você está, tipo, dando voltas numa pista de caixa. Alumínio? Tipo, suspensão superfície lisa, bacana, tá? Eu não sei como são os outros estados em relação a buracos e coisas do tipo, mas essas são coisas que vocês precisam levar em consideração na hora que você for escolher se a garfos suspensão e com o material de cada um, tá bom? Eu esqueci de falar um detalhe. É bom você levar em consideração também o peso, né? Uma suspensão, por melhor que ela seja... Não, mentira, tem umas muito boas. A maioria das suspensões, elas vão ser mais pesadas do que um garfo de alumínio ou de carbono, normalmente. Até que é um diálogo de crombole, assim, mais bem feitinho, sabe? Então, se peso é uma questão pra você, você tem que levar isso em consideração, tá? Uma suspensão bem leve, ela tende a ser a topo de linha, então, se o peso for um critério, dá uma pesquisada nisso, porque vai ter uma diferença de uma suspensão em um garfo de alumínio ou de carbono, tá bom? Se você gostou desse vídeo, é só dar uma curtida. Se você tá vendo nossos vídeos, tutoriais, entrevistas, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra vocês.